O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse modo som Olha, dá uma reparada e vai na situação O cana, o catuaba, é tudo de bom O grave que faz o dum, o beat, tá, tá, que tudum Elas gostam e a pra vão jogando vum, vai O grave que faz o dum, o beat, tá, que tudum Elas gostam e a pra vão jogando vum, vai O grave que faz o dum, o beat, tá, tá, que tudum Elas gostam e a pra vão jogando vum, vai O grave que faz o dum, o beat, tá, que tudum Era os bastão e a prão, jogando rumo e batom DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, esse mate são Hora dar uma reparada, na situação Boca na jocatuada, tá tudo de bom O grave que faz o dum, o beat cacatudum Elas gostam e a prão, jogando rumo e batom Elas gostam e a prão, jogando rumo e batom